Olá, gente linda que me assiste. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu estava no sítio e eu estava com um intestino colonizado por bactérias más. E aquilo te dá uma dor mortal, né? Chama de síndrome do intestino irritável, mas meu intestino não é irritável, ele é inflamável, algo assim. E aquela dor, eu falando, papai, vou morrer, né? Tudo eu vou morrer. Deus, me responde, essa dor vai passar? Eu não sei se eu comi na rua, gente, um lanche, alguma coisa que não me caiu bem, né? E eu tenho esse desequilíbrio aí bacteriano. E papai de síndrome não me respondeu, ele me respondeu o que ele achava que eu iria perguntar. Pai, quando esse sítio vai ser nosso? Quando? Que a gente vai conseguir quitar, né? Tudo isso, transformar isso daqui num lugar lindo, um lugar de salvação. Um lugar de socorrer pessoas, um lugar de apocalíptico, porque é essa a intenção. E papai de síndrome vai me responde isso daqui, ó. O que ele sempre me responde. Me respondeu Salmos 1. Pois será como uma árvore plantada. Salmos 1, versículo 3. Junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O que mais tem é árvore, na beira do riacho, de fonte de água, e tudo que eu fizer vou prosperar. Ok? Entendo. O sítio será meu. Obrigada, pai, mas não era isso que eu tinha te perguntado. Papai do céu! Papai do céu! Eu estou padecendo aqui com um problema. Não tem uma solução. Eu estou bem longe, né? Tomando água mineral, vamos ver se isso me faz bem. Ah, papai do céu me respondeu no dia seguinte. Uma folha anterior, aqui ele está em Salmos 1. Ele me respondeu, eu não sei se essa página deve estar viciada, não é possível. Falei, papai, eu estou com problema de saúde. Depois de a gente ver o sítio, e eu fui com meu marido, amor, Deus não me respondeu com relação à saúde. Me respondeu com relação ao sítio, que tudo que fizer prosperar, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Ok, aqui está cheio de árvore, aqui está cheio de ribeiros de água. O que eu fizer eu vou prosperar. Aleluia! Mas e o meu padecimento aqui, essa dor que eu acho que vou morrer, né? Uma dor abdominal insuportável, gente. E ele falou assim, não, mas eu acho que Deus te respondeu. Sim, porque se a árvore e a folha não murcham, então a árvore tem saúde? Eu falo, não, Deus tem que ser mais específico. Todas as vezes que eu pergunto sobre o sítio, ele me fala isso, agora eu quero saber especificamente da saúde. Papai de Sérgio não erra, não se equivoca. E aí, no outro dia, o papai de Sérgio escutou, é claro, né? E me respondeu isso, livro de Jó, último capítulo 42, versículo 12. E assim abençoou o Senhor no último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil jumentas de bois e tal. E teve mais 7 filhos e 3 filhas. Aí chamou o nome das meninas disso, daquilo. E elas eram as mais bonitas que existiam. E era a sua herança. E depois disso, viveu Jó 140 anos. O que são muitos anos para quem estava doente. Jó, gente, estava com ferida desde o primeiro fio de cabelo até o último dedinho do pé. Aí viu os seus filhos e suas filhas até a quarta geração. E morreu Jó, velho e farto de dias. Estamos falando de um cara doente. Que foi não só restaurado da sua condição de doença. Como ele viu a quarta geração de neto, bisneto, tataraneto. E viveu farto, já cansado de tantos dias. Então, o cara não só foi restabelecido a sua saúde. Mas também tudo que ele perdeu durante o estado de doença. Deus retribuiu em dobro, em triplo, em quádruplo. Então, agora sim, meu pai só me respondeu o que eu queria. Gente, existe um versículo que diz o seguinte. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tem gente que não tem propósito na vida. Então, quando você é um escolhido e foi chamado de acordo com algum propósito elevado. Se você ama a Deus, gente, até a sua morte é uma benção para você. Estranho, né? Mas é. Se você ama a Deus e te demitem de algum emprego. Não fique desesperado. Porque isso é que Deus está agindo. Porque ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Entende? Se você ama a Deus e o seu casamento acabou, olha, não chore. Não chore porque Deus tem outro plano para você. Que plano? Eu não sei que plano que é. Mas se a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo que a gente não entenda. Se existe um propósito para a sua existência. Mesmo que você não entenda. Confie. Um beijo para você. Papai de Céu, abençoe demais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.